Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a semana começou positiva para praticamente todas as criptomoedas do mercado. Mas a ADA Cardano é o grande destaque do momento ao registrar uma valorização de 38% nos últimos sete dias. A moeda subiu 7,6% só nas últimas 24 horas e atingiu um topo diário de 1,24 dólares, sua maior cotação em quase dois meses, segundo o CoinGecko. A Cardano ainda não está no mesmo patamar do seu melhor desempenho do ano, quando atingiu 1,62 dólares em meados de janeiro e ainda está mais distante do seu topo histórico de 3,10 dólares de setembro de 2021. Mesmo assim, os gráficos apresentam um crescimento significativo para a moeda que até algumas semanas atrás enfrentava sua pior cotação em mais de um ano. Entre as dez maiores criptomoedas do mercado, a ADA Cardano possui os maiores ganhos da semana, sendo acompanhada pela Solana, cuja alta semanal de 25% ajudou a ultrapassar a Terra Luna e recuperar sua posição como a oitava maior criptomoeda em valor de mercado logo atrás da Solana. A Cardano deu início ao seu movimento de alta na última quarta-feira, impulsionada pela decisão da Coinbase, a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, de lançar o serviço de staking de ADA na sua plataforma. O staking, para quem não sabe, é o processo de participação ativa na validação de transações em blockchains Proof of Stake, onde o usuário trava suas moedas no protocolo por determinado tempo e recebe recompensas por isso. Quando veio à tona a notícia de que a Coinbase facilitaria esse serviço para Cardano, a moeda rompeu a barreira de um dólar e valorizou 19% só naquele dia. Outro fator que pode ter ajudado a ADA a iniciar a sua valorização na semana passada foi o lançamento de um novo fundo de investimentos da Grayscale, baseado em criptomoedas de protocolos de contratos inteligentes. O novo fundo da Grayscale, a maior gestora de investimentos do mundo, é composto pelas altcoins Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand e Estela, sendo que a Cardano e a Solana compõem quase 50% do portfólio. Além disso, a ADA Cardano conseguiu manter os ganhos que obteve nos últimos dias graças à recuperação do Bitcoin. A moeda líder do mercado atingiu nesta segunda-feira o seu maior preço do ano, um movimento que refletiu de forma positiva em todo o setor cripto. A Cardano abriu mês de março recebendo a primeira das três principais atualizações do ano na forma de hard fork combinado. O upgrade trouxe melhorias e aprimoramentos poderosos para a rede, segundo a Input Outlook, empresa por trás da moeda. E bom pessoal, comenta pra gente se você acha que a Cardano agora vai!